Marcelo, ganhou o presente de quem? Fala aí de quem que é esse presente? Dona Zenayde. Dona Zenayde é o de cá. É o de cá, Dona Zenayde é o de cá. Esse daí é de Cristal. Tem Cristal e Andréia. Cristal e Andréia. E aí o de baixo é de Dona Zenayde. Dona Zenayde. Eu vou no chinelo. O chinelo? É, cadê o chinelo? Nem aparece. E esse daí? Dona Zenayde, cadê o seu presente? Cadê o presente aonde? Cadê? Eu quero ver o presente. É, porque ela falou que deu dinheiro, que deu dinheiro, eu quero saber se foi mesmo. Desviado. Desviado. Olha o Faustão. Faustão na Band. Olha lá, Faustão na Band. Aqui, olha. Fala, mostra aí. O que você espera, especialmente, a loja pra pôr a pé? Olha aí, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha pra pra aí. Pra pra aí. E aí. Eu sou solido, bebê. E aí. Tá, né? Top? Top. Toma o bolo da manhã. Toma o bolo. Toma o bolo. Cadê? Cadê? Mostra aí. Mostra. Suspendi o pé. Mostra o pé aí. Suspendi aí. Hey! 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 Mostra aí o seu lado pra ver se tá novo mesmo. Mostra o seu lado. Mostra o seu lado. Mostra pra cá o seu lado. Gente, tá? Pé de que? E o falção da Globo? Muito bem. Da Globo, na Band? E o outro? E o outro? Olha o falção na Band. Olha lá o falção na Band. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. Falção na Band. Aê! Bota o meu lacar de box. Tem outro. Tem outro. Outro o quê? Tem outro que? Tem outro que é? Tem. Tem. Nossa senhora. Mostra aí, rapaz. Mostra aí pra gente fotografar. Fotografar. Aqui tá zerada. Tem etiqueta. Olha o outro que é escala. Tá zerada. Mostra aí o outro. Olha lá, olha o falção falando. Outro. Aê! Aê! Lindo! 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 E aí, tem mais aí? Tem mais? Gay, gay, gay. Tem mais aí? É Jeane. Jeane, Jeane. Ó! Ó o preto. É, aê! Ó o preto. 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 Black, black, é? É, é, todo black. Ficou muito bonito. Todo black, hein? Aqui, seus campeãs, não. É, que você tá aqui, rapaz. É, gente. Lindo! Lindo! É, black, é, black. Lindo, lindo. E falçou, falçou no abante. Falçou no abante. Marcelo cai nas doideiras. Ha, ha, ha... O Marcelo cai nas doideiras.